Música Meu nome é Tássia Rosbach, eu tenho 23 anos e estou começando uma carreira de sucesso. Eu comecei na música quando eu era pequena, minha mãe colocou e meus irmãos na musicalização. Meus irmãos desistiram e eu fui querer aprender a tocar piano. Alguns meses depois já desisti porque não era pra mim. Aí eu comecei a tocar flauta transversal, gostei muito. Comecei a tocar chorinho, já era um pouco mais velha, tinha uns 13 anos. Aí meu irmão tinha um violão que ele ganhou da madrinha dele, eu comecei a aprender a tocar violão. Aí eu, sei lá, tive bandinhas, gostava muito de cantar, fazia parte do coral da igreja. Sempre tive esse contato com a música, assim. Fui pra São Paulo fazer faculdade de arquitetura. Não gostei da faculdade que eu fazia, fiz outra faculdade de arquitetura. Vim pro Rio, conheci o Bernardo, que fez uma proposta, né? E aí, Tássia, quer ser cantora? Vaga noite de Getúlio Vargas Rosto preto, costas largas caindo em cima de mim Mais escura que se mama a fome Quanto mais crioulo come Que se toca Tom Jobim E se baila longe o abutre triste Na mais longe a estrela é se lá desiste Rastros de Papai Noel Então, acabei de gravar a primeira música no estúdio Na toca do bandido, que é um lugar incrível Acho que cada gravação é uma pitada de tesão a mais, assim Minha amiga minha filmou eu cantando música que eu fiz pra ela Colocou no YouTube, nem tá mais E, assim, uma qualidade péssima Com a cara horrorosa, assim Total, mas assim, na sinceridade, sabe? Tocando aquilo ali, se divertindo, gostando do que eu tava fazendo E hoje tem vídeo aí de meu com 17 anos Que tem, sei lá, tem um que tá com mais de 100 mil acessos Acho que isso, na verdade, foi um dos grandes motivos Que me fizeram chegar até aqui, né? Se você me convidar domingo Pra calçar o seu olhar Eu fico Ando a subindo o vento Trago cores sem talento algum Parara, para, para Parara, para, para Desbotei meu coração sorrindo Largo o cacos no salão mentindo Contratei a solidão Mas você e o respirando o fim Parara, para, para, para Parara, para, para, para Poderia rabiscar meu cinismo Só pra ouvir tua leitura Arrisco Deixaria bagunçar os meus vícios Se você me convidar domingo Pra calçar o seu olhar Pra calçar o seu olhar Pra calçar o seu olhar Eu fico Poderia rabiscar meu cinismo Só pra calçar o seu olhar Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Pra calçar o seu olhar E aí Eu fico